Humildade, inteligência e muita fé Porque nós vamos tentar nos mexer aqui Para comemorar a fortuna, valeu? Para comemorar a fortuna, para comemorar a fortuna Para comemorar a fortuna, para comemorar a fortuna Agora vai sofrer então Tá liberado o torcedor hoje, né, Bruno? Hoje tá liberado o torcedor aí, cara O cara aí! É, moleque! Vamos! 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 Minha maior facção Minha maior facção Minha maior facção Eu sou mais um apaixonado torcedor Eu sou de um time que nasceu pra vencedor Que sabe jogar bola com o coração Não vou jamais perder a força de lutar Em campo ninguém vai nos derrotar Sou Angra e tenho a glória de ser campeão E quando azul celeste com branco se reveste No peito simboliza o brazão A alma do atleta se enche de glória É Angra outra vez fazendo história Angra, Angra, Angra Angra, Angra, Angra Angra, Angra, Angra Muita garra e muito amor Angra, Angra, Angra Angra, Angra, Angra Angra, Angra, Angra Nosso time já ganhou É teu, é teu, é teu Mais um apaixonado torcedor Eu sou de um time que nasceu pra vencedor Que sabe jogar bola com o coração Não vou jamais perder a força de lutar Em campo ninguém vai nos derrotar Sou Angra, tenho a glória de ser campeão É campeão, porra É campeão, caraca Conseguiu, conseguiu, é atilheiro, porra É atilheiro, porra Eu doentei já o campeão, mãe, pode ficar Campeão, é campeão, é campeão É campeão, é campeão É campeão Eita na hora Eita na hora Ai, Murilo É campeão É campeão Eita na hora Ganhou o boné O boné é bolado É isso aí, mano! Ué, Batatão! Melhor do campeonato, parceiro! É campeão, porra! Tamo junto, é campeão, porra! É campeão, porra! Tamo junto, é campeão, porra! Uma vez! Papiru! Falta! Tamo junto, pra city do Barã ai nos! Calma, vai me vem Brincel, Sheeper Vanda! Malha só, vanda! Valeu, vai a senhora... Voualhe, Alerquim! Um, Alerquim! O que é isso? Um! 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 Gente, é pra jogar também! Coisa, coisa! Afogaram o zero! Vai, vai! Ah! 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 Ei! Vem a frente aqui o teu mais e o que que a sua gosta, por favor? Hoje! 100 jogos pelo lance! 100 jogos! Esse tem mais de 100 jogos que o lance! Mais 100 jogos! É isso aí! Todo mundo é fonte, hein? Vamos! É campeão! 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 Agora, 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 agora! A foto do jogador tem que ter vocês! Eu! Abre aí, abre aí! Abre aí, vai tirar o do lado! Abre aí, vai sair! Abre aí, vai tirar o do lado. Sacreca, 외z! Careca, cubi, 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 cubi! Sacreca, come cubi, 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 cubi! Campeão! Vivo campeão! . . . . . . . . Vai, 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 vai!